Pra namorar comigo Eu amo essa danada, eu amo a cachorrada Do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo essa danada Eu amo a cachorrada Só na pisadinha no enverde Manda gravação e gravando tudo ao fim Só Pra namorar comigo tem que entender Que eu sou sonado Pra namorar comigo tem que entender Que eu sou sonado Só porque, só porque Do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu amo essa danada E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Eu amo essa danada Eu amo a cachorrada Eu amo essa danada Isso é do episódio Joga mais graveção e solta o pano Menino Menino Menina, case comigo Que de fome você não morre Nós comemos buchada de bode Nós comemos buchada de bode Menina, case comigo Se tiver fome eu tenho dó Nós comemos pirão de macotó Menina, case comigo De fome tu não vai ter um pouquinho Eu sou caçador de passarinho Eu sou caçador de passarinho Menina, case comigo De fome tu não vai passar Eu sou caçador de passarinho Vai, seu doidinho Não anda, gravações Essa é a marca Menina, case comigo Que de fome você não morre Nós comemos buchada de bode Nós comemos buchada de bode Menina, case comigo De fome tu não vai passar Vai, seu doidinho Menina, case comigo De fome tu não vai ter um pouquinho Eu sou caçador de passarinho Eu sou caçador de passarinho Joga, 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 joga Joga, joga, menina Isso é de mim pisadinha Só tocando as melhores Respeita, menina Eu sou caçador de passarinho 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 Eu vou parar meu quadrado Na frente daquele bar Vou abrir o porta-mala Vou botar pra adorar A novinha tá descendo Fazendo bota-mota E toca pisadinha Que a mulher não gosta Eu boto outro risco Ela vem reclamar Vou tocar pisadinha Que a galera vai dançar Eu boto outro risco Ela vem reclamar Vou tocar pisadinha Que a galera vai dançar Toca pisadinha Toca pisadinha Toca pisadinha Toca pisadinha Eu vou parar meu quadrado Na frente daquele bar Vou abrir o porta-mala Vou botar pra adorar A novinha tá descendo Fazendo bota-bota E volta pisadinha Que a mulher não gosta Eu boto outro risco Ela vem reclamar Toca pisadinha Sim Eu boto outro risco Ela vem reclamar Vou tocar pisadinha Sim Toca pisadinha Toca pisadinha Toca pisadinha Toca pisadinha Isso é de pisadinha O sonho dos paridões Lerinal Divulgações Da Pé Divulgações Luanda Mídia Passei Jackson Divulgações Ruindo Divulgações JJ Divulgações Dando gravações E bem-vindo Fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem fristura A gente chama na pressão Se tem forra de verdade Senhor Ô pê Divulgações Fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem fristura A gente chama na pressão Se tem forra de verdade Amanhã são meu paridão Galera do interior É foda Bora beber uma Bora beber Bora galera do interior É foda Respeita-me um pouco E vai continuar Senhora Galera do interior É foda Bora beber uma Bora beber Bora galera do interior É foda Respeita meu povo Que pra curto E não tem ó Paridão Paridão Cajarana Passei teu diva do paridão Já que são divulgações E bem-vindo Fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem fristura A gente chama na pressão Se tem forra de verdade A menção do paridão Bem-vindo Fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem mentira A gente chama na pressão Se tem forra de verdade A menção do paridão Galera do interior É foda Bora tomar uma E bora beber Bora galera do interior É foda Respeita-me um pouco Que pra curtir não tem hora Galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber Bora galera do interior É foda Que pra curtir não tem hora É o sangue dos paridões ao rio Toda gravação é gravando tudo ao rio Tô com uma novidade nova Essa é muito fácil Aqui no piseiro ninguém vai ficar parado Esse é o passinho mais fácil que eu inventei Ah Nossa aqui que eu já lancei Joga nos olhinhos Estourou Vai que puxa e vai E vai que puxa e solta Nada treme e terra Tem uma novidade nova Essa é muito força Aqui no piseiro ninguém vai ficar parado Esse é o passinho mais fácil que eu inventei Nossa aqui que eu já lancei Joga nos olhinhos Eita menino Joga meu solinho Joga meu solinho Abel divulgações Eita menino Dando agravações Levanta o da ovelha Estoura menino Eu falo a quem não liga Do que o povo diz Eu falo a quem não liga Do que o povo diz Teu chifre tá criando É raiz Teu chifre tá criando É raiz Vá Alô Meu parceiro Anissa Ariano Ana Célia tá com nós Galera da Lagos dos Criolos E diz que é casal Nutella Diz que é casal raiz Faz o que tu não sabe Que a história consegue E o pânio Mas vai Cuidado 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 Tu tidak Que não liga, porque o povo diz Eu falo aqui não liga, porque o povo diz Deus Diminha tá criando o raiz Deus Diminha tá criando o raiz Não fala aqui não liga, porque o povo diz Deus Diminha tá criando o raiz Deus Diminha tá criando o raiz Isso é de episódio nos sindicatos para nós E diz que é casal Nutella, diz que é casal raiz Mas o que tu não sabe que a história contradiz Que vive de estado postando com o namorado Cuida, cuida, você pode então ser enganado Cuida, cuida, você pode então ser enganado Não fala que não liga, porque o povo diz Não fala que não liga, porque o povo diz Deus te brinda criando é raiz Deus te brinda criando é raiz Não fala que não liga, porque o povo diz Não fala que não liga, porque o povo diz Deus te brinda criando é raiz Deus te brinda criando é raiz Nem liga, se o banco de trás vira rei E se já repetir várias vezes esse som Daqui para as quatro é louça e o DM vai tremer a rua toda Eu desculpe minha lombra Eu fudo essa insônia E de quem dorme sonha e quem vive realiza Eu relevo o nível no imprevisível Eu desculpe minha lombra Eu fudo essa insônia E de quem dorme sonha e quem vive realiza Eu relevo o nível no imprevisível Já pensou se eu parasse naquele dia de chuva Que a lama atrapalhasse o som Entre que ia virar Que a verdadeira eu tava mais que uma via Me esclarei Só mais um montado E se o banco de trás vira rei E se já repetir várias vezes esse som Daqui para as quatro é louça e o DM vai tremer a rua toda E se já repetir várias vezes esse som Daqui para as quatro é louça e o DM vai tremer a rua toda Eu desculpe minha lombra Eu fudo essa insônia E de quem dorme sonha e quem vive realiza Eu relevo o nível no imprevisível Eu desculpe minha lombra Eu fudo essa insônia Eu desculpe minha lombra E de quem dorme sonha e quem vive realiza Eu diga assim ó Já pensou se eu parasse naquele dia de chuva Que a lama atrapalhava o som e se fria e brilhar Que a vida nem trocava mais que uma via Eu quero explorar Só mais um montado Joga o meu zão Dando gravações Gavando tudo ao rio Daniel divulgações Daniel divulgações vai divulgando Show papai Chama na prisão Senhor Filho que quer de ser Vai caminhando palha entre dois com preto Me tá rolando um preto E qual que mata a lenda Qual sabe mais Vai começar o combate Toma, toma E bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Soca, 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 toma E soca, 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 toma, toma Bate, bate com vontade Chama na prisão menino Bota pra tremer Não dá gravação Essa é a marca Bota pra lhe dar seu dedinho Toda a minha galera da Serra do Mogueira Baixo do mundo Faz o que que é isso? Faz novinha do baile Entrando em conflito E tá rolando um aflito Gata pra lhe dar seu dedinho Vai começar o combate E bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma E soca, soca E soca, soca, toma, toma E soca, soca, toma E soca, soca, toma, toma E soca, soca Chama na pressão que é narrow, papai Eita menina E só quem que jantou o amor É quem nunca soube amar E o meu coração cansou E decidiu te abandonar E resolveu viver a vida E levou sem muita aventura Agora você quer voltar Mas tudo é difícil com você lhe mudar Vem com uma tom de ouro Eu vejo o seu amor Volto pra você Vem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Vem com uma tom de ouro Eu vejo o seu amor Volto pra você Vem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Você sabe porquê Você sabe porquê Agora você quer voltar Só na pesadinha diferente Dando gravações Gravando tudo A minha divulgação O meu esporte é vaquejado Já que eu amo de paixão Tenho cavalo ligado dentro do meu coração Eu gosto de correr, corrida de morão Eu não troco por nada Essa é minha perdição Conto de tomacana Tira doce com emburro Eu já sequei um lindo Pode trazer mais um Hoje tem vaquejado Eu não quero nem saber Siga-me o bom Que hoje o couro vai comer Prepara a mulherada Que o vaqueiro chegou E hoje a seta-feira O desmatelo começou Parti pra vaquejada Vamos ver logo isso aí Coloquei minha senha Prepara a mulherada Que o vaqueiro chegou E hoje a seta-feira O desmatelo começou Parti pra vaquejada Vamos ver logo isso aí Já coloquei minha luva Hoje o touro vai cair O meu esporte é vaquejado Olha que eu amo de paixão Tenho cavalo ligado dentro do meu coração Que gosto de correr Corrida de morão Eu não troco por nada Essa é minha perdição Conto de tomacana Tira goles com emburro Eu já sequei um lindo Pode trazer mais um Hoje tem vaquejado Eu não quero nem saber Siga-me o bom Que hoje o couro vai comer Prepara a mulherada Que o vaqueiro chegou E hoje a seta-feira O desmatelo começou Parti pra vaquejada Vamos ver logo isso aí Já coloquei minha luva Hoje o touro vai cair Prepara a mulherada Que o vaqueiro chegou E hoje a seta-feira O desmatelo começou Parti pra vaquejada Vamos ver logo isso aí Já coloquei minha luva Hoje o touro vai cair Fala Pinzani Fale de FP E quantas bocas você já beijou E nenhuma delas tem gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente cá E se você beijar a minha boca Viramos na certa Ai 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 Quando eu já caio direto Amor E vai por mim A gente se completa Tampanha a panela Ai 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 Quando eu já caio direto Amor Mas eu sou a pessoa certa E quantas bocas você já beijou E nenhuma delas tem gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente cá E se você beijar a minha boca Viramos na certa Ai 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 Quando eu já caio direto Amor E vai por mim A gente se completa Atrapalha a panela E se você beijar a minha boca Viramos na certa Ai 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 Quando eu já caio direto Amor E vai por mim A gente se completa Tampanha a panela Ai 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 Quando eu já caio direto Amor Mas eu sou a pessoa certa Isso é de pisadinhos Lindo para e nós Misturou papai O nome dele é dedinho Teclas Dando gravações Gravando tudo Abel divulgações Lerinal divulgações Lerinal divulgações Lerinal divulgações Lerinal divulgações Calçam de fininho Ninguém vai morrer Se você me permite Fazer essa loucura Na sua cama Antes de dormir A gente faz amor Bastinho para não acordar O vizinho Deixar a TV ligada Que é pra despassar Coitado pra não ser Pogado vai pra lá Tu vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater Se o cachorro latir Se a mãe acordar Na cama sacudir Diz que foi verdadeiro Que não é nada demais Amor goitoso é escondido Dos seus pais Se a porta bater Se o cachorro latir Se a mãe acordar Na cama sacudir Diz que foi verdadeiro Que não é nada demais Amor goitoso é escondido Dos seus pais Ai, 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 ai Amor goitoso é escondido Dos seus pais Ai, 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 ai Amor goitoso é escondido Dos seus pais Só na pisadinha Pare não cair araná Pare não cair araná Pare não abençoado É, tem gente aí Fazer um entre os descalços De fininho Ninguém vai me ouvir Se você me permite Fazer essa loucura Na sua cama Antes de dormir A gente faz amor Bate para não acordar Vem deixar a TV ligada Que é pra te passar Cuidado pra não ser Pogado vai pra lá Tu vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater Seu cachorro latir Se sua mãe acordar E a cama sacudir Diz que foi verdadeiro Que não é nada demais Amor goitoso é escondido Dos seus pais Se a porta bater Seu cachorro latir Se sua mãe acordar E a cama sacudir Diz que foi verdadeiro Que não é nada demais Amor goitoso é escondido Dos seus pais Ai, 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 ai Amor goitoso é escondido Dos seus pais Ai, 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 ai Amor goitoso é escondido Dos seus pais Pari de FP Estrada, treme e terra Paridão do galo A semana de um locutor JJ divulgações Leris não divulgações Dá pra divulgações Isso é de pisar Que eu sei dos paridões Estrada, gravações Gravando tudo ao vivo Eita menino Só tocando as melhores Mareguinha FP Estive com outra pessoa Que não era eu Trocou o meu amor Que era todo ser Mas agora vejo Que não vou mais me importar Me humilhando desse jeito Por você não dar Você conseguiu fazer Ou deixar de te amar Sei que eu posso sofrer Mas uma hora passa Sofrimento passageiro No entanto acaba Vou conservar Todo esse amor Quem sabe um dia usar Não quero ver você sofrer Pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz Sem você pra trabalhar Foi você que me deixou Ainda não sei porquê Mas eu vou ser feliz Pra não me arrepender O Andamidia Meu parceiro Andamidia Tá com nós Vai divulgando Já tive divulgações Tive com outra pessoa Que não era eu Trocou o meu amor Que era todo ser Mas agora vejo Que não vou mais me importar Me humilhando desse jeito Por você não dar Você conseguiu fazer Eu deixar de te amar Sei que eu posso sofrer Mas uma hora passa Sofrimento passageiro No entanto acaba Vou conservar Todo esse amor Quem sabe um dia usar Não quero ver você sofrer Pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz Sem você pra trabalhar Foi você quem me deixou Ainda não sei porquê Pois eu vou é ser feliz Pra não me arrepender Entendi Ainda não sei porquê Papel de divulgações Manda gravação Manda pra não vir Meu nome do Ferro é de ti Um teclas Ao vivo Ao vivo Ainda não sei porquê Manda gravação 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 Será que é isso que eu estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Cometo que eu vou te amar É um jeito que ninguém jamais te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Cometo que eu vou te amar É um jeito que ninguém jamais te amou Dentro do meu peito só existe amor Ao vivo Só tocando as menores Só falando de amor Será que é isso que eu estou vendo? Isso não tá acontecendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi não me entregar Jurei não Eu prometi não me entregar Eu prometi não me entregar Eu prometo que eu vou te amar Eu prometo que eu vou te amar De um jeito que ninguém jamais te amou Dentro do meu peito só existe amor Eu prometi não me entregar 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 Eita menino, volta pra tocar menino Paredão, filho de Deus Tá chegando o verão, as novinhas tão que tão Elas vem jogando a raba na frente do paredão Tá chegando o verão, as novinhas tão que tão Elas vem jogando a raba assim ó E desce, quica, sobe, quica, desce, quica com pressão E desce, quica, sobe, quica, na frente do paredão E desce, quica, sobe, quica, desce, quica com pressão Eu só passe-cabeça Parceirogênio Parceirolema E tá chegando o verão, as novinhas tão que tão Elas vem jogando a rava na frente do paredão E tá chegando o verão, as novinhas tão que tão Elas vem jogando a rava assim ó E tá chegando o verão, as novinhas tão que tão Elas vem jogando a rava assim ó Tá chegando o verão, chama que é o vipine, sinta a pressão Desce o quica, sobe o quica, desce o quica, com pressão Desce o quica, sobe o quica, na frente do paredão Vai, 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 com pressão Sobe o quica, com pressão Vai, com pressão, desce o quica, sobe o quica, na frente do paredão Desce quica, sobe quica com pressão Desce quica, sobe quica na frente do paridão Desce quica, sobe quica, desce quica com pressão Sinta pressão, menino, veja a minha pisadinha Seu doidinho A viciada e putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, não quero compromisso Depois que perder o cabaço Onde ela tá falando, depois que perder o cabaço A viciada e putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, não quero compromisso Depois que perder o cabaço Onde ela tá falando, depois que perder o cabaço Seu engravida, a conversa não é minha Foi você que jogou na pepeca Eu vou falar a verdade, vou falar pra suas amigas Que você comeu a minha teca Seu engravida, a conversa não é minha Foi você que jogou na pepeca Eu vou falar a verdade, vou falar pra suas amigas Que você comeu a minha teca E toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na befeca Essa vai faz nove anos que gosta de que carro, habitão Vai, seu doidinho A viciada e putaria, ela quer namorar comigo Dá uma bebê, não perdeu o compromisso Depois que perdeu o cabaço Olha o que ela tá falando, depois que perdeu o cabaço A viciada e putaria, ela quer namorar comigo Dá uma bebê, não perdeu o compromisso Depois que perdeu o cabaço Olha o que ela tá falando, depois que perdeu o cabaço Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você que jogou na befeca Eu vou falar a verdade, vou falar com as suas amigas O que você comeu ali é checa Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você que jogou na befeca Eu vou falar a verdade, vou falar com as suas amigas E você comeu assim, chama na peça E toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na xeireca Toma, 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 toma na bepeca Pedro, vindo que cê tem uma pisadinha Hã! Bota pra tocar nos baridões Só tocando as melhores E Wanda Milla Joga menino A vaquejada começou, o paredão tocando As meninas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na cunhota Pois tu rouba a mão, então adivinha quem ganhou Ô novinha, sai logo Joga na pressão que é estouração E monta logo vai, monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Senta logo vai, quica logo vai Vai sentando, rebolando assim E monta logo vai, monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Senta logo vai, quica logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Show menino A vaquejada começou, o paredão tocando As meninas tudo me olhando, querendo me contentar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro tá falando, escolhe quem vai pegar O tour é grande, não importa, a gente chama na manhã O churrava, a mão, toca de mim E ganhou outra hominha, minha esposa Sai logo, desibre, e muito aqui no meu cavalo E vamos ali fazer o amor E muito logo vai, muito logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai E muito logo vai, muito logo vai Vai quicando, rebolando assim E muito logo vai, muito logo vai E vai sentando, charrando, quentando E muito logo vai, muito logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai No rumo pra Zernaldi, no rumo de Araripina Sei que você não ama mais ninguém E ninguém ama, tá bom do jeito que está Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe-me, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe-me, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe-me, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe-me, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração preto, não ama mais ninguém Pois amarece, eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe-me, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe-me, aposta tudo em mim Investe-me, aposta tudo em mim Investe-me, aposta tudo em mim Isso é Story Batista. Qualquer um em meu lugar, deixaria do jeito que tá Você fica carente, eu te uso e te devolvo com seu titular Seria um jeito certo se meu coração for seu pouco mais despego Não bate seu jeito forte, parceiro, divulgação e tá com nóis, assim ó Teoricamente tinha que ser, apenas um objeto Como é que faz, como é que faz, quando o amar quer ser algo mais Quando o amar quer ser algo mais, me diz como é que faz Diz como é que faz, quando o amar quer ser algo mais Quando o amar quer ser algo mais Mais do que ser pra fazer amor selvagem Eu quero te ver acordar sem maquiagem Em qualquer um em meu lugar, me deixaria do jeito que tá Você fica carente, eu te uso e te devolvo com seu titular Seria um jeito certo se meu coração for seu pouco mais despego Teoricamente tinha que ser, apenas um objeto Como é que faz, como é que faz, como é que faz, quando o amar quer ser algo mais Quando o amar quer ser algo mais, me diz como é que faz Como é que faz, como é que faz, como é que faz, quando o amar quer ser algo mais Quando o amar quer ser algo mais Eu quero te ver acordar sem maquiagem Agora sim, isso é de um episódiozinho dos faridões Faridão abençoado, vocês são mais faridão Faridão abençoado, vocês são mais Faridão abençoado, vocês são mais Senhor, achando que eu não tô nem aí Só porque mudei meu modo de agir Tá percebendo a diferença, né? Faz tempo que eu não pego no seu pé Eu não reclamo quando você vai sair Pra onde vai com quem? Tô nem aí Mas só que eu já não te amo É tudo parte do meu plano Tá dando certo tanto, né? Que já passou da hora de você ir E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu morra Engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou manter nessa maturidade Tá achando que eu não tô nem aí Só porque mudei meu modo de agir Tá percebendo a diferença, né? Faz tempo que eu não pego no seu pé Eu não reclamo quando você vai sair Pra onde vai com quem? Tô nem aí Mas já que eu já não te amo É tudo parte do meu plano Tá dando certo tanto, né? Já passou da hora de você ir E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou manter nessa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu aprendi nessa maturidade